Olá, meninos e meninas do quarto ano, eu sou a professora Yasmin e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá? A nossa aula de hoje vamos ver subtração com números naturais, as ideias básicas da subtração, verificação da subtração e algumas conclusões sobre a subtração. Vamos ver também ângulo, reta, segmento de reta e semirreta. Vamos ver a reta, paralelas, perpendiculares e concorrentes, segmento de reta e semirreta. Preparado? Vamos lá. Bom, as ideias básicas da subtração são tirar, completar e comparar. Vamos a um exemplo aqui. Dos 25 reais que Cristina conseguiu economizar, já gastou 12. Sobraram quantos reais para Cristina? Ou seja, aqui temos a ideia de tirar. Cristina tinha 25 e tirou 12. Ou seja, 25 menos 12 que é igual a 13. A resposta? Sobraram 13 reais para Cristina. Temos outro exemplo. Pedro, o pai de Gustavo, tem 32 anos e Gustavo tem 9 anos. Quantos anos Pedro tem a mais que Gustavo? Bom, aqui temos a ideia de comparar. Pedro, o pai, tem 32 anos e está comparando com a idade de Gustavo, seu filho, que tem 9 anos. Então, queremos saber quantos anos Pedro tem a mais. Então, vamos fazer 32 anos de Pedro, menos 9 de Gustavo, que é igual a 23 anos. Resposta? Pedro tem 23 anos a mais que Gustavo. A família de Nones Aura gosta muito de comer ovos. Na cartela, é possível guardar 30 ovos e apenas 17. Então, quantos ovos faltam para completar a cartela? Então, aqui temos a ideia de completar. Uma cartela que cabe 30 ovos só tem 17. Então, quantos faltam para completar a cartela de ovos? 30 menos 17 é igual a 13. Resposta? Faltam 13 ovos para completar a cartela. Bom, vamos ver aqui a verificação da subtração, que serve para verificar se fizemos uma subtração correta. Temos aqui o minuendo, 6, e o subtraindo, que é o número que vamos tirar. 3. 6 menos 3 é igual a 3, que é o resto ou diferença. Se fizermos a operação inversa, ou seja, somar, ao invés de subtrair, pegando o resto ou diferença e somando com o subtraindo, temos aqui 3 mais 3, que é igual a 6. Encontramos o minuendo. Isso significa que essa subtração está correta. O sinal da subtração é menos. Temos aqui e temos aqui. Esse é o sinal da subtração. Observe este outro exemplo. Preste muita atenção. Temos aqui 254, que é o minuendo, menos 128, o subtraindo, que é igual a 126. É o resto. Então, se na operação inversa pegamos o resto, ou diferença, 126, e somamos ao subtraindo, vamos encontrar 254, que é o minuendo. Isso significa que a subtração que fizemos primeiro está correta. Ou seja, adicionando-se o resto ao subtraindo, obtém-se o minuendo. Algumas conclusões sobre a subtração. Temos aqui 27 menos 15, que é igual a 12. Se diminuirmos o mesmo valor nas duas facelas, ou seja, no minuendo e no subtraindo, temos aqui 25 menos 13, que é igual a 12, ou seja, não alterou o valor. Veja como eu disse, subtraindo-se o mesmo número ao minuendo e ao subtraindo, o resto não se altera. Tem que ser o mesmo número, viu, gente? Se eu diminuir 2 no minuendo, tem que diminuir 2 no subtraindo. Não pode ser número diferente. Outro exemplo. Temos 27 menos 15, que é igual a 12. Então, se ao invés de diminuir, nós somarmos mais 2, seja o mesmo número no minuendo e no subtraindo. Temos o mesmo resto. O resto não se altera. O valor final não se altera. Ou seja, adicionando-se o mesmo número ao minuendo e ao subtraindo, o resto não se altera. Confirmando, tem que ser o mesmo valor, no minuendo e no subtraindo. Bom, vamos a uma atividade de fixação. Que vocês lembram, em outra aula que nós vimos, o quadro de ordens? Então, voltamos um pouquinho aqui. Aqui temos 3 subtrações para vocês efetuarem. Em um temos ordens de unidade, dezena e centena, no outro de unidade, dezena e centena. Então, vocês vão efetuar essas subtrações aí. E a gente já volta para ver se vocês fizeram certinho, se vocês estão sabendo mesmo. Vamos lá? Vamos conferir se vocês fizeram tudo certinho. Bom, 438 menos 265 é igual a 173. Fizeram certinho aí? Vamos ver a próxima. 61 menos 37 é igual a 24. Lembrando, gente, a continha é feita sempre de trás para frente. Então, temos aqui 1 menos 7. Mais 1 é menor do que 7. Não dá para diminuir. O que a gente faz? Toma o emprestado do número do lado, 1, e fica 11 menos 7, que é igual a 4. Aqui, se nós pegamos o emprestado do 6 para colocar lá, aqui já não é 6. 6 menos 1, 5. Então, temos 5 menos 3, que é igual a 2. Vamos ver. 860 menos 90 é igual a 770. Ali também temos 0 menos 0, só pode ser 0. 6 menos 9. 6 é menor do que 9. Então, a gente toma o emprestado aqui do 8. Fica 16 menos 9, que é igual a 7. Então, 8, já que a gente emprestou 1 lá, ele já não é 8. 8 menos 1, 7. Já que não tem um subtraindo, vamos repetir o número. 7. Por isso, 770. Entendido? Vamos lá. 2. Arme e resolva as operações. Temos aqui 3 subtrações. Lembrem, é preciso armar e resolver. Vocês têm um tempinho aí para fazer e vamos voltar já já. Vamos lá. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. A, temos 7.840 menos 3.966. Vamos ver como ficou. Ali, armadinho, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e unidade de milhar embaixo de unidade de um milhar. O resultado foi 3.874. Acertaram aí? Vamos ver a próxima. B, 10.550 menos 8.244. Lembrando que a gente organiza sempre de trás para frente. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e dezena de milhar, como temos diminuindo. Então, aí o resultado foi 2.306. Espero que vocês tenham acertado. Vamos ver a próxima. 6.720 menos 3.844. Fácil, né? Vamos ver. 2.876. Tudo certinho? Então, vamos avançar. Temos aqui um problema. Comprei uma caixa com 7 dezenas e meia de chocolates. Dei 2 dúzias à Luzia. Com quantos chocolates fiquei? Bom, aí vocês vão lembrar, né? Que nós falamos de dezena. Em outra aula, uma dezena equivale a quantas unidades? 10 unidades. Então, calcule aí. 7 dezenas e meia menos 2 dúzias que deu à Luzia. Resolvam esse probleminha e a gente já volta para conferir. Vamos lá conferir? Bom, 7 dezenas e meia dá 75. Por quê? 1 dezena são 10 unidades. Vezes 7, 70. Meia, 5, né? Porque 10 dividido por 2, 5. Então, 7 dezenas e meia, 75, menos 2 dúzias. 1 dúzia são 12 unidades. Então, 2 dúzias, 24. Então, 75 menos 24, que é igual a 51. Qual é a resposta? Fiquei com 51 chocolates, certinho? Vamos lá. Agora, vamos falar de reta. Bom, em matemática, quando falamos de uma reta, estamos falando de uma linha reta. Sem começo, sem fim e sem espessura. É uma linha infinita, assim, ó. Desse jeito. As retas são representadas por meio de uma linha reta com setas nas extremidades, ou seja, nas pontas, e nomeadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, aqui temos uma linha reta com setas nas pontas, nas extremidades. Bom, temos retas paralelas, perpendiculares e concorrentes. Vamos ver. Se as retas nunca se encontram, por mais que se prolonguem, e não se cruzam em nenhum ponto, são chamadas de retas paralelas. Desse jeito. Elas não se encontram nunca, estão sempre um do lado da outra. Aqui temos, por exemplo, a reta S e a reta T. Se as retas se encontram em apenas um ponto, são chamadas retas concorrentes. Desse jeito. Temos a reta U, a reta V, que se encontram no ponto D. Tudo bem? Bom, duas retas concorrentes determinam uma região chamada ângulo. Ou seja, aqui temos duas retas A e B, que se encontram aqui nesse ponto e formam um ângulo. Essa parte roxinha aí chama-se ângulo. E temos aqui nesse ponto o vértice e os lados. Tudo bem? Quando as retas concorrentes formam um ângulo reto, são chamadas de retas perpendiculares. Aqui temos a reta N e a reta M, que se encontram no ponto P e formam um ângulo reto. Estão vendo aí? É diferente daquele ângulo, não é? Então, essas são perpendiculares. Vamos para uma atividade de fixação. Bom, desenhe aí no seu caderno esses polígonos representados aqui e assinale com um X os ângulos retos que aparecem. Façam aí rapidinho e a gente já volta para ver, tá bom? Vamos voltar aqui e ver quais são esses ângulos retos. Vamos ver se vocês fizeram certinho mesmo. Um aqui, outro ali, mais outro aqui, outro aqui. Ou seja, essa figura tem quatro ângulos retos. Vamos para a próxima? Um, dois, três, quatro. Essa também tem quatro ângulos retos. Vocês só observem o ângulo reto aqui, ó. Da mesma forma nas duas figuras. Vamos para a próxima. Aqui temos apenas um. Aqui forma o ângulo reto. Aqui o ângulo não é reto e nem ali. Tudo bem? Acertaram? Vamos para a próxima. Dois. Classifique as retas abaixo em paralelas ou concorrentes. Temos aqui A, B, C e D. Vocês vão me dizer se são paralelas ou concorrentes. Façam aí rapidinho que eu sei que vocês já sabem e a gente já vai ver se está certo. Bom, vamos voltar aqui para ver. A, será que são paralelas ou concorrentes? Paralelas. E a letra B? Concorrentes, porque elas se encontram no ponto D. Letra C, são paralelas, elas não se encontram. D, concorrentes, elas também se encontram no ponto D. Tudo bem? Bom, agora o segmento da reta. O segmento da reta é definido como uma parte da reta, o qual está delimitada por dois pontos. Geralmente, os segmentos da reta são representados dentro de colchetes, assim, ou com um traço acima das letras, assim, ó. Então, aqui no segmento da reta, diferente da reta, ela não é infinita, ela é uma parte da reta. Ou seja, tem um ponto de início em A e um ponto final em B. E como a gente representa? Ponto, a reta, A, B, com um tracinho em cima. Tudo bem? Vamos em frente. Bom, a semirreta, observe a reta S. S é a reta S. O ponto A, que é esse ponto aqui, divide a reta S em duas semirretas. As duas semirretas têm origem no ponto A. Aqui é o ponto A, temos uma semirreta para lá e para cá. As semirretas têm origem e são ilimitadas num só sentido, isto é, tem princípio, mas não tem fim. Diferente do que vimos agora no segmento da reta. O segmento da reta tem princípio e fim. A semirreta tem um princípio, mas não tem fim. Vamos para uma atividade de fixação. Escreva os nomes dos segmentos da reta de cada figura. Temos aqui pontos A, B, C e D e temos no outro A, B e C. Então, eu quero que vocês escrevam aí. A gente viu agora como é que se escreve o segmento da reta. Então, tem sempre início e fim, início e fim. Então, eu quero que vocês escrevam aí rapidinho e a gente vai ver se vocês aprenderam mesmo. Bom, vamos lá ver se vocês fizeram certinho mesmo. Aqui na primeira figura, temos a reta semirreta A, B. Temos A, B, C, C, D e A, D. A próxima figura. Temos A, B, B, C e A, C. Entenderam aí? Espero que sim. Conclusão. Vimos hoje a subtração com nomes naturais. Dentro disso, as ideias básicas da subtração, que são tirar, completar e comparar. Vimos a verificação da subtração com a operação inversa. Vimos também algumas conclusões sobre a subtração. Ou seja, se a gente subtrair ou somar o mesmo valor ao minuendo e ao subtraindo, o resto não vai fazer diferença. Vai ser sempre igual. Vimos também ângulo, reta, segmento de reta e semirreta. Na reta, vimos que a reta não tem começo, não tem fim e não tem espessura. É infinita. As retas paralelas, perpendiculares e concorrentes. As paralelas, elas não se encontram em ponto nenhum. As perpendiculares se encontram e formam um ângulo reto. As concorrentes, elas se encontram em algum ponto. O segmento da reta, a gente viu que tem princípio e fim. É uma parte da reta. E a semirreta tem princípio, mas não tem fim. Bom, essas são as referências do livro que eu utilizei. Vocês podem buscar esse livro. Se quiserem ver melhor, conhecer mais, a nossa aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Preciso, faz mais uma saída. É, por favor. Essas são as referências. O livro que eu utilizei para fazer a aula. Vocês podem buscar se quiserem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido. Nossa aula termina aqui. Nos vemos na próxima aula. Tchau.